Qual é o programa que sempre pensa no povo e que é sensacional, balanço geral, balanço geral, o preferido que deixa o povo sorrindo, que tá só subindo, que tá só subindo. Boa noite, obrigado a você, meu amigo, a você, meu amigo, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, eu sou Luiz Oliveira, e a partir de agora ficaremos juntinhos, eu aqui na tela da TV Record, 7.1 será o HD pra você de Alta Floresta, e você que tá nos acompanhando pelo Facebook, pelo Youtube, obrigado pela audiência, você sabe, sem você nós vamos ninguém, você é parte integrante do nosso programa, olha o Youtube, barra TV Nativa, Alta Floresta MP, você passa a nos acompanhar, aperta o sininho pra quando o nosso sinal entra no ar, você ser avisado aí, pelo Youtube, né, que nós estamos no ar, e aqui é no Face, TV Nativa, Alta Floresta, MT, barra MT, pra você nos acompanhar, tá bem? Pedir pra você que já está aí, no seu Facebook, vai aí compartilhando o nosso sinal, pra que mais pessoas possam estar nos assistindo, tá bom? Nós que sempre temos, tanto ao meio-dia como à noite, uma das maiores audiências do Norte, do Norte não, do Norte a gente me dera tranquilo, de todo o Mato Grosso, né? Obrigado pela audiência. Deixa eu mandar aqui um abraço, inclusive, para o Braulino, para a Maria Olímpia, ela que é de, mandando, pedindo abraço, ela que é lá de Chalé, Minas Gerais, né Maria? É, Gessina, mandando boa noite, o Alexandro Simo, Alexandra, é isso? Simone, manda um abraço pra nós, no Distrito de Ouro Branco, alô, Distrito de Ouro Branco, aquele abraço. Eu, Zilene Cunha, boa noite, já estou ligada, estou assistindo, de Apiacais, manda um abraço para as minhas netinhas. Muitas, Anda, Elzã, Eliezer e minha filha, que mora aí em Alta Floresta, e para o meu filho, que mora também em Alta Floresta. Saudades, estou com saudades, disse ela. Daqui a pouquinho mais mensagens, viu? Para você que está no YouTube, para você que está mandando também no meu zap zap, adiciona aqui. Esse aqui é o oficial 99553586, para você, que não é da região Norte de Mato Grosso, Para você que está aí também, fora do Mato Grosso, acrescente 06699553586 e mande sua mensagem. Você vai ver muitas informações hoje no campo policial. Você vai ver que lá no município de...